Porco de paludial E 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 porco de paludial Esta aqui é a tua nesta Dina Tu cassa o Gabriel E como faço? Son pinto de mangane E com o triplicio che erra E a presión que me va a pagarse E eu posso E até fazia da badante E depois tem o tempo, você tem que fazer um. E não tem ninguém que fazer um. E pensa que você vai ter 40 anos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.